E continuamos falando de saúde. No oeste do estado, as alas de internação do hospital de Caxambu do Sul foram reabertas hoje. Desde o dia 19 de dezembro do ano passado, a unidade estava funcionando apenas em regime de urgência e emergência. Isso porque a vigilância sanitária tinha interditado as alas por causa de problemas estruturais e falta de alvará. Segundo a administração do município, o hospital tem capacidade para 29 leitos de internação e atende por mês 1.700 pacientes de Caxambu do Sul, Guatambu e Planalto Alegre. Durante a interdição, toda essa demanda era encaminhada ao Hospital Regional do Oeste. E tem alerta na saúde também. Olha só. Em Santa Catarina, um macaco foi encontrado morto na manhã de hoje em Rio Negrinho, no Vale. Só neste ano, quatro macacos já foram encontrados mortos na região por suspeita da doença. Os casos acendem o alerta para vacinação, já que a morte dos animais indica a presença do vírus. A vacina contra a febre amarela está disponível no Sistema Único de Saúde de forma gratuita. E tem mais um alerta contra o sarampo. A Secretaria de Saúde de Joinville divulgou a suspeita de um caso da doença no evento chamado A Festa que Faltava, no dia 11 de janeiro, no Bar Pixel, na cidade de Joinville. Para quem esteve no local, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima e verificar a situação vacinal. Caso necessário, tomar a vacina.